Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar sobre o alecrim. O alecrim da horta, não o alecrim do campo. Rosmarinos oficinales. Mais específico sobre a tintura de alecrim. Você pode usar também, é claro, o chá do alecrim. O alecrim é usado como um condimento na cozinha para a preparação de alguns pratos. O alecrim tem algumas propriedades muito interessantes para a sua saúde. Geralmente é usado para melhorar as condições do seu estômago. Sim, ele é um antidespéptico muito interessante. Ajuda você que tem problema com a hipocloridria, que é a pouca produção de ácido clorídrico. Principalmente para pessoas acima dos 50 anos. Além disso, ele ajuda você também a se proteger contra a úlcera gástrica. É, úlcera gástrica. E é interessante também para a grastrite, que é uma inflamação no estômago. Que se você não cuida, você pode evoluir isso para a úlcera gástrica, que aí já é a ferida. E o alecrim, ele é muito interessante. O alecrim, ele tem um efeito antiespasmos. Além disso, ele tem também um efeito protetor contra os radicais livres. Ou seja, ele é antioxidante. Ele é um hepatoprotetor. Protege o seu fígado. Por isso, ele também é usado para você fazer detox do fígado e também da vesícula. O hepato biliar. Além disso, o alecrim também é antimicrobiano e está sendo usado para ser um coadjuvante, para ser um ajudante aí, para proteger você da proliferação, do aumento das células cancerígenas. Então, ele é usado também para ajudar no tratamento do câncer. O alecrim, na verdade, ele é tudo de bom e tem um perfume bem bacana. Ele é bem cheiroso. Você pode usar isso na forma de tintura ou você pode usar isso também na forma de chá. E você pode comprar isso em cápsula também, tá? Que já é o extrato seco, padronizado. E tudo isso você consegue em uma farmácia de manipulação. É de sua preferência que você tem o costume de comprar. Então, se você pensa em tudo isso que eu acabei de falar aqui, para você melhorar essas condições, você pode usar o alecrim. Hepato protetor, antimicrobiano, anti-inflamatório e antiproliferativo, no caso aí do câncer. E se você quiser aprender mais a fundo sobre plantas medicinais, é só você fazer um curso aí da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. O curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. São dois anos de curso, aulas online, você não precisa sair de casa. E também as aulas são ao vivo. No momento que você está vendo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. No final do curso, você recebe o certificado emitido para uma faculdade de nível superior. E você vai estar colocando aí mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Meu amigo, uma hora, duas horas, três horas por dia, você já faz o curso de naturopatia, vários cursos ali na Indústria da Saúde Brasil. Se você tem mais tempo, você pode fazer o intensivo, o curso intensivo. E aí, com uma média de até três meses, você já pode terminar o curso. É só você se dedicar ao tempo integral que for ali, tá certo? Então, se você pode, tem tempo, para de assistir Netflix, para de ficar nas séries, assistir novela, perda de tempo. Aproveite esse tempo e faça um curso na Indústria da Saúde Brasil para você se tornar um terapeuta da área da saúde, um naturopata. É a profissão do futuro, com certeza. Eu tenho percebido, eu tenho quase 30 anos de jornalismo na área da saúde e as pessoas querem se tratar de forma natural. Entre em contato com esse telefone que tem o WhatsApp, verifique as condições, sempre tem desconto, sempre tem promoções ali para você se tornar um profissional da área da saúde.